Fala galera que acompanha o Agência News Estamos deslocando agora para um incêndio em apartamento Na rua Sérgio Tomaz, no bairro do Bom Retiro Racionado a Viatrans Casa Verde, Santana e Campos Elícias Estamos chegando no local, as viaturas já encostaram Vamos ver a situação do local No princípio é aquele prédio ali Prédio residencial Por enquanto é anil de fumaça ou fogo As viaturas no local já, nós vamos encostar lá Verificar o que está acontecendo aí Comando de ar chegando no local aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL